Programa Água Doce conclui repasse de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para Pernambuco, no valor de R$ 8,2 milhões. Este é o repasse da última parcela do convênio celebrado entre o MDR e o Governo do Estado para levar água de qualidade à população rural do sertão por meio da implantação, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização. Esses sistemas têm potencial para atender com água de qualidade até 68 mil pessoas. Em Pernambuco, o programa Água Doce diagnosticou 510 comunidades nos 21 municípios mais críticos do Estado sem acesso à água. Foram elaborados projetos para a construção de 170 sistemas e as obras de implantação foram iniciadas em agosto e estão em plena execução. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.